MÚSICA Sim, uma derrocada que, pelo que se vê, se pode analisar de grande dimensão. Caíram várias árvores, algumas já foram um corte de uma ou outra agora mesmo. E estamos neste momento a avaliar se a estrada vai ficar aberta ou vai ter que ficar encerrada. Estamos agora, juntamente com a Junta Autónoma das Estradas, a fazer essa avaliação. E neste dia? Não, não é muito normal. Foi, que eu me lembro, foi uma das poucas vezes com esta dimensão que foi a primeira vez que eu assisti, há seis anos, sobre a área da Proteção Civil, uma derrocada desta dimensão. Não houve feridos, não houve nada? Não, neste momento não há feridos no Conselho. Temos várias derrocadas, fechamos algumas pontes de passagens do rio noutras locais e, no fundo, estamos a avaliar e vamos ver durante a noite o que é que vai acontecer.